Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, eu trouxe mais uma partida aqui do Istvan Bilek e dessa vez ele tá jogando contra o Mikhail Tal, o Mago de Riga Essa partida aconteceu no ano de 1967 na Rússia e a gente tem então mais uma aqui do Istvan Bilek o vilão, o vilão e aí você pode colocar aí nos comentários será que ele é o vilão do 007 ou será que ele é o vilão do Austin Powers ou de algum outro filme, ou de todos enfim, coloque aí o fato é que ele realmente parece ser um vilão então a gente tem aqui o vilão Istvan Bilek jogando contra o Mago de Riga e vamos dar uma olhada que essa partida é muito bacana Pessoal, esse vídeo está sendo patrocinado por World of Warships um jogo gratuito pra PC o World of Warships é um jogo de guerra naval então você vai controlar incríveis navios que já participaram das grandes guerras mundiais tem mais de 300 opções aí de navios à sua escolha navios de guerra bem detalhados, bem realistas o jogo tem efeitos climáticos que são bem bacanas personalização, você faz upgrades e tem várias categorias de barcos aí no jogo né por exemplo, os contra-torpedeiros que são muito rápidos os encouraçados que são resistentes, aguentam pancada os cruzadores aí que são muito bons pra fazer manobra, escapar e os porta-aviões, então você consegue até controlar aviões aí pra fazer uns ataques aéreos é muito legal, um jogo aí de guerra né, com explosões, com aventura e com muita estratégia são várias armas, cortina de fumaça você pode fazer, você pode destruir o motor do navio inimigo e uma novidade muito bacana, em breve a gente vai ter aqui no Brasil um navio brasileiro no jogo tá bom, então a gente vai ter o cruzador Tire 2 Almirante Abreu, olha que bacana então o que você tá esperando, eu vou deixar aqui o link pra você fazer o download do jogo agora mesmo aqui na descrição do vídeo, bom e pra quem se registrar aí pelo link já vai começar ganhando vários prêmios aí dentro do jogo é só você usar o código READY FOR BATTLE 2020 durante o registro aí e você vai ganhar 700 dobrões, 1 milhão de créditos, 1 milhão, pegou pesado né 7 dias de conta premium, o navio USS Charleston com camuflagem aí da bandeira dos Estados Unidos e o navio japonês Ishizushi é, muito obrigado World of Warships, eu vou jogar essa guerra naval logo depois desse vídeo jogue você também o Bilek abre aqui com o cavalo em F3, temos o cavalo F6 pelo mago de Riga G3 e aqui B5, a variante Spassk do ataque índio do rei e esse lance B5 recebe esse nome aí em homenagem ao ex-campeão mundial Spassk que jogava com sucesso essa variante e aqui então a ideia das negras é brigar também pela essa diagonal de casas claras aqui por essa longa diagonal o lance B5 libera a casa para o bispo e também ganha bastante espaço já na ala da dama a partida seguiu com bispo G2, bispo B7 e aqui Roque, simplesmente pelo Bilek E6 pelo Mikhail Tal, ele precisa desenvolver o outro bispo e da Roque D3, D5 já ganhando bastante espaço aí no centro cavalo de bem em D2, bispo E7 preparando aí para fazer o Roque E4 já indo em direção ao centro Roque dama em E2, estou colocando mais uma peça aqui na proteção tirando a dama da coluna D, quem sabe dando a casa de D1 aqui para a torre a partida seguiu com C5, ganhando mesmo bastante espaço aí na ala da dama Mikhail Tal torre em E1 e aqui cavalo C6 desenvolvendo o cavalo a C3 impedindo aqui o avanço do cavalo para a casa de D4 e agora A5, olha que bacana essa formação de peões aí do Mikhail Tal bastante agressiva na ala da dama aqui a partida seguiu com E por D5, E por D5 e aqui D4 então tentando brigar aí pelo centro temos dama B6 trazendo mais uma proteção aqui para o ponto de C5 agora D por C5, bispo por C5 existe já uma pressão aqui no ponto de F2 existem ameaças do cavalo aqui em G4 atacando em F2 a partida seguiu com o cavalo B3 aqui o Bilek, o vilão Bilek, não quer permitir aqui essa pressão toda do Mikhail Tal em F2 a partida seguiu com torre de F8 atacando a dama dama em C2 e agora D4 vejam como o Mikhail Tal faz sempre lances muito ativos veja como ele preza pela atividade das peças esse lance agora primeiro que esse é um peão isolado então aqui o Mikhail Tal lida muito bem com a questão do peão dama isolado avançando esse peão, é uma manobra típica de peão dama isolado o que é o peão isolado? é o peão que não tem outros peões aqui nas colunas adjacentes ele não tem outro peão para apoiar ele então ele costuma ser um ponto de atenção nas partidas não se sabe exatamente se é uma fraqueza se é um ponto forte na verdade as partidas muitas vezes se tratam disso e aqui o Mikhail Tal então propõe a troca desse peão isolado com a abertura da diagonal de casas claras bacana a partida seguiu aqui com dama em F5 e agora torre por E1 cheque cavalo por E1 e torre em E8 Mikhail Tal agarrando a iniciativa criando ameaças cavalo em F3 se protegendo e agora bispo D6 mantendo aí o par de bispos no tabuleiro o cavalo queria capturar o bispo estava atacado aqui duas vezes então o bispo D6 mantém o bispo no tabuleiro além de proteger a peça atacada a partida seguiu com bispo G5 pressão total agora aqui em F6 cavalo em E4 pelo Mikhail Tal o cavalo aqui protegido pela torre e aqui a partida seguiu com torre em E1 atacando o cavalo o cavalo se sair daí pode ter problemas a torre aqui em E8 está em defesa a torre do Mikhail Tal a posição é bastante complexa o Mikhail Tal segue aqui com cavalo em E7 olha que bonito isso trazendo mais uma proteção para o cavalo com o tempo aqui sobre a dama então a partida seguiu agora com bispo por E7 capturando aí o cavalo e agora existe a ameaça também aqui de torre por cavalo a partida seguiu com um lance sensacional aqui de Mikhail Tal sensacional realmente G6 um lance intermediário e olha onde é que o Mikhail Tal está jogando essa dama vamos tentar ver onde é que essa dama pode ir ela não pode vir para cá ela não pode vir para cá ela não pode vir para nenhuma casa aqui na horizontal onde ela está todas as peças aqui do Mikhail Tal estão atacando aqui vamos lá o cavalo aqui o cavalo o bispo aqui esse bispo a dama aqui então enfim não tem como a dama ir para nenhuma dessas casas aqui ela não pode vir para F6 por conta do cavalo não pode vir para G5 por conta do cavalo nenhuma dessas casas escuras por conta do bispo ou seja só sobrou G4 e H3 aí para essa dama olha onde é que o Mikhail Tal foi jogar a dama do vilão o Bilek aqui e aqui o Bilek vai com dama em H3 então a G4 não seria muito diferente viria F5 e a dama teria que acabar indo para H3 de qualquer maneira então aqui a partida seguiu simplesmente com dama em H3 diretamente e agora será que o Mikhail Tal vai fazer torre por E7 nada disso D por C3 esse é o Mikhail Tal o lance intermediário do lance intermediário aqui então agora a dama está ameaçando aqui em F2 esse lance abriu aí um ataque para F2 o Mikhail Tal não tem pressa de recuperar material ele vai mesmo para o ataque e aqui o vilão o Bilek tenta encontrar um recurso torre por E4 eliminando um ofensor aqui de F2 e já que ele está com peça e com tempo aí a mais ele faz esse lance mas ele não contava com a resposta aqui de Mikhail Tal C por B2 incrível isso Mikhail Tal aí já com vamos ver quantas peças a menos aí duas peças a menos só que Mikhail Tal está ameaçando promover agora e começa a forçar a resposta do vilão Bilek a partida seguiu com torre E1 segurando aqui a fileira do fundo olha só a situação dessa torre e agora torre por E7 tentando desviar aqui a torre que está segurando a fileira do fundo forçando a resposta mais uma vez do vilão Bilek torre B1 e agora A4 atacando o cavalo mais uma sequência inteiramente forçante hit combo aqui do Mikhail Tal cavalo de bem em D4 e agora bispo por F3 forçando mais uma vez a resposta afinal de contas o cavalo aqui em D4 está solto então o cavalo por F3 foi jogado e agora a torre E2 e olha só como está fazendo falta essa dama aqui do Bilek como está fazendo falta essa dama porque agora existe um ataque em F2 a torre está sobrecarregada ela não pode defender em F2 senão está tendo combinação mas vai continuar dessa forma a partida inclusive com torre F1 mas está fazendo falta aí a dama como foi sensacional o lance G6 jogar a dama lá para H3 agora a dama está fora está fora não consegue ajudar o rei a partida seguiu com torre F1 segurando agora o ponto de F2 mas aqui o lance aqui ainda não é de arremate porque o Bilek o vilão Bilek ainda tenta dos seus truques mas o Mikhail Tal vai para um lance muito forte aqui se você quiser dar pause aí nesse momento e tentar encontrar aqui o lance do Mikhail Tal vale a pena e eu espero que você tenha encontrado aqui o lance torre por F2 olha que legal tentando desviar aqui realmente a torre da fileira do fundo mas o vilão Bilek vai tentar dificultar as coisas dama C8 cheque e aqui ele olhou para o Mikhail Tal e falou cheque e apontou o dedo para a cara dele estou brincando a partida seguiu com o rei G7 e agora dama C3 e mais uma vez cheque e o Mikhail Tal então responde com F6 simplesmente bloqueando o cheque e aqui o Istvan Bilek o grande vilão abandona aí a partida realmente aqui não dá mais não tem mais nenhum cheque não tem mais dedo na cara acabaram-se aí os cheques e aqui não dá a torre aqui está atacada a ameaça aqui existe todo tipo de ameaça aqui de cheque descoberto existe ameaça de capturar a torre promovendo a sequência não dá não dá simplesmente para defender aí todas essas ameaças aqui por exemplo se cavalo D4 tentando fechar aqui a dama simplesmente torre por F1 e depois de bispo por F1 não dá para querer jogar contra duas damas aí Mikhail Tal e o Mikhail Tal joga com peça menos sempre imagina com peça mais então não tem jeito realmente aqui e por isso que o Estevan Bilek aí abandonou abandonou aqui depois de F6 simplesmente não tem mais cheque não tem mais nada sensacional essa partida aí do Mikhail Tal como sempre com belíssimos sacrifícios aqui o grande destaque na minha opinião fica aqui depois de bispo por E7 nessa posição essa sequência de lances intermediários dama em H3 D por C3 torre aqui por E4 C por B2 sensacional Mikhail Tal vai perdendo peça e vai indo para cima vai indo para cima e quando vê ele recupera as peças com lucro ou dá checkmate logo mas Rafael onde é que o Bilek o grande vilão perdeu a mão aqui vamos dar uma olhada bom cavalo E4 foi jogado aqui foi jogado torre E1 com uma ideia bastante interessante de cravar o cavalo fazer pressão na coluna E talvez aqui dama D7 pudesse ter sido considerado fica pressionando bispo fica fazendo pressão aqui em praticamente todas as peças das negras na posição aqui teria que seguir com rei F8 por exemplo e aí poderia cavalo aqui de F tanto faz por D4 cavalo por D4 cavalo por D4 cavalo por G5 por exemplo e bispo por B7 e a gente teria um jogo bem equilibrado e bastante divertido ainda Mikhail Tal poderia seguir com B4 Mikhail Tal estaria aí com peão a menos mas chances para os dois lados então seria ainda assim uma partida bastante interessante agora com mais chances para as brancas porque depois aqui de torre E1 realmente o Mikhail Tal bom ainda aqui dá para jogar ainda aqui não dá para dizer que isso foi um erro talvez dama D7 fosse um pouco mais forte depois aqui de cavalo em E7 realmente existia uma ideia aqui um pouco melhor para as brancas do que bispo por E7 bispo por E7 só é ruim por causa de G6 que vai jogar a dama lá para H3 esse foi o problema na verdade das brancas aqui faria bastante sentido aqui vamos olhar uma coisa a dama do bileque está atacada aqui uma possibilidade mas a pessoa teria que ter muita coragem para fazer isso seria jogar torre por E4 aqui com a ideia de que se o bispo capturar as brancas estão ficando com duas peças pela torre está jóia só que aqui a ideia é sacrificar mesmo a dama e depois de torre por E8 cheque bispo volta aqui para F8 e eu queria ver o cidadão ter coragem de jogar isso de brancas contra o Mikaiotau com uma dama a menos no tabuleiro claro que aqui a gente está falando uma dama por uma torre e uma peça menor sendo que existe uma pressão toda existe ameaça de cavalo E5 seguido de cavalo D7 ou mesmo se o cavalo sair daqui bispo em E7 ou seja a posição tem muitos perigos e grandes chances para as brancas mas tem que ser muito corajoso e muito preciso para jogar isso contra Mikaiotau poderia seguir com o cavalo E5 aí dama aqui em D6 para segurar a entrada do cavalo D7 está caindo o bispo aí bispo por B7 D por C3 por exemplo B por C3 e a gente tem uma partida bem interessante e as brancas com o jogo preciso aqui poderiam dar bastante trabalho para o Mikaiotau porque ele ficaria praticamente com uma dama e um bispo e um cavalo contra todo mundo teria que ser o Bruce Lee mas ele era ele era o Bruce Lee do xadrez então tudo bem acho que daria um bom jogo ainda o Mikaiotau poderia oferecer grandes perigos somente com essas três peças com a dama o cavalo e o bispo cravado mas show de bola show de bola acho que foi aí foi esse ponto aí realmente depois de bispo por E7 veio os intermediários todos aí e essa sequência maravilhosa e agora é tudo forçante olha que legal primeiro expulso o cavalo captura a torre vem pra cá não tem mesmo o que fazer aqui quando o Mikaiotau começa a forçar os hit combos lá já acabou a partida beleza pessoal é esse espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado pela sua audiência um grande abraço aí pra todos vocês e até a próxima valeu tchau tchau tchau